Música Jesus pagou um alto peso Por nos amar Mesmo sem merecer Ele veio pra morrer Em nosso lugar Ao raio foi levado O martelo foi batido O cifre salvador Solte barra mais O criminoso pode Jesus Cristo vira aqui Solte barra mais O criminoso pode Jesus Cristo vira aqui Foi pra calça dos meus pés Que descalça me andou Numa estrada muito longa A cruz pesada carregou Foi pra moça no caminho E uma coroa dos espinhos Que me causou tanta ação Foi pra que eu Hoje sou culpado Hoje sou culpado Com preço de sangue Sangue de Jesus O canto,сон e moradia Uma coroa formada E uma coroa dos espinhos É só isso que elas Enquanto, normal